Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Tudo Pouco na Europa. E hoje nós estamos aqui a caminho do ginásio, como é que se chama aqui a academia. E não é escola. É, não é escola, ginásio é academia. E a gente estava conversando sobre o fato de algumas pessoas estarem querendo vir para cá, querendo mudar de vida. Cada um tem o seu motivo, né? Uns é devido à violência, outros é devido ao sistema do governo, que não está sendo muito fácil viver no país. Outros é em busca de oportunidades, outros querendo sair da rotina. E aí estávamos aqui conversando a respeito de algumas pessoas que nos chamaram, com, inclusive, com algumas delas, com uns propósitos, assim, parecidos. Com os motivos parecidos. E abordando esse motivo em específico, eu e o Davidson, ou Davidson, nós estávamos falando que existem alguns motivos que não é legal você vir aqui, assim, por esses tipos de motivos, né? Né, Davidson? Então, na verdade, é o estado emocional, o estado psicológico, né? Algumas pessoas me chamaram pelo Instagram, pelo WhatsApp, falando que queriam vir embora para cá para mudar de vida. Isso é legal. Até aí tudo bem, mudar de vida. Só que as pessoas, elas querem mudar de vida, mas, tipo assim, na questão psicológica e emocional. Algumas pessoas que perderam um ente querido, né? Está em luto. Então, vai estar com o seu emocional bem abalado, o seu psicológico. Outras pessoas que acabaram de se separar, está com o seu estado emocional aí, como é que você fala mesmo? Amoroso, né? É isso? Abalado. Abalado. Então, eu gosto que quando chegar aqui, elas vão até querer mudar de vida, mas uma das coisas que a gente mais vai precisar aqui, quando você muda de qualquer coisa na vida, eu acho que é... Para qualquer mudança, né? Para qualquer mudança, é. É a questão psicológica, né? Então, se a pessoa chegar aqui em Portugal e não tiver o emocional bem estruturado, o psicológico bem estruturado, já que a sua vida é resolvida, por isso que muitas pessoas até voltam, porque a pessoa deixa a família, deixa um filho, passa um mês e não aguenta, né? É. Então, a questão mais é psicológica. Às vezes, não é nem dinheiro, nem nada. Verdade. Vem com dinheiro e tudo, mas... Então, eu percebi que, na minha opinião, isso é a opinião minha, né? Não sou do nome da razão, né? É, só a nossa opinião, gente. A gente está falando da nossa experiência. Se a gente não estivesse junto aqui com a família, todo mundo junto aqui, ia ficar bem difícil, não ia? Ia. Ia ficar bem difícil, por quê? Eu conheço pessoas que deixaram algum ente querido no Brasil e estão chorando, estão com saudade, não conseguem resolver os problemas, porque está com a mente... Entra até em depressão, né? É. E agora a gente não, vê. A gente vê, eu e você, né? Nos programamos por uns bons anos. Vem com todo mundo e, mesmo assim, não foi fácil, né? Outro motivo também, assim, que pode estar fazendo a pessoa vir, que eu acho que não é legal como motivo, enfim, é, tipo assim, se você está num relacionamento e você está com um relacionamento, assim, meio duvidoso, com um relacionamento em crise, né? No caso. Se você vem com o seu parceiro, com o seu esposo, namorado, mas vocês estão também, assim, sabe? Em crise, eu acho que também não é legal. É bom você já vir, assim, com tudo mais tranquilo, resolvido, porque aqui vai juntar os desafios de recomeçar, sabe? Não é fácil. A gente, mesmo vindo bem, tinha uns, né? Porque a gente fica com os nervos a flor da pele. Então, se você já não está legal com a pessoa, e aí você vem para enfrentar tudo isso, não é fácil, não. Então, gente, quando o motivo é querer, tipo, se refugiar, porque isso é mais ou menos a pessoa querendo fugir da situação, né? Fugir, mas o problema está dentro dela. Onde ela for, o problema acompanha. Mota nem abastecer. Esse que é o problema. Não for abastecer, mas é no outro posto, só. Ah, tá. Não é esse posto, não. Então, quando o problema tem que ser resolvido e ele é psicológico, você tem que resolver primeiro aí onde você está. Porque você pode acabar colocando tudo a perder. E não é só financeiramente falando. É tudo. Porque o seu estado emocional também vai para o beleléu, entendeu? E outra coisa. Quando chega aqui, a pessoa tem que ficar mentir livre para tomar decisões sérias na vida, né? O que a pessoa vai se preocupar com o arrendamento, que é uma das coisas mais difíceis que tem aqui é o arrendamento, né? É. Muito difícil mesmo estar cara, para quem vem para cá. Então, você vai ter que estar com a tua mente vazia para tomar decisões, procurar arrendamento, para você tirar seus documentos também. Então, você vai ter que estar com o teu psicológico bem estruturado, mesmo com o teu emocional. Porque as coisas não é tão fácil como... Até a gente pensou que ia ser mais fácil, né? É. E não é tão fácil assim. É verdade. A gente teve, graças a Deus, que teve pessoas para nos ajudar. Só que se a gente não tivesse fome psicológico estruturado, não tivesse com a família, não tivesse com o emocional, se a gente não tivesse... Como é que você fala, meu irmão? Se resolvido, né? Se resolvido, a pessoa está decidida, a gente tinha desistido. É mesmo. Com certeza a gente tinha... Principalmente em algumas situações, né? Existem datas, assim, comemorativas, que você fica com o teu emocional mais, assim, abalado, né? Festa de fim de ano. Coisas que remetem às lembranças do passado, de momentos que você viveu com a sua família e tudo. Aniversário. Então, assim, foram momentos que... Mesmo a gente estando com a nossa família aqui, assim, a saudade dos parentes, né? Bateu doído. E olha que fazia pouco tempo que a gente tinha chegado e, mesmo assim, não foi fácil, não. Então, não venha com o intuito de fugir de alguma situação ou de algum sentimento. Não venha com nenhuma fase da sua vida que esteja emocionalmente precisando ser resolvida, porque isso pode ser, assim, um ponto crucial pra você colocar tudo a perder. Se você está no luto, faça o luto primeiro, se perdeu algum adquirido. Se você se separou e não tem chance mais de voltar, se você tem pretensão de voltar, resolva-se primeiro, você, né? Ou você mesmo. E depois você toma essa decisão. Espero as coisas se resolverem. Dê tempo ao tempo. Porque vai ser mais fácil você passar por essa situação aí perto de pessoas que você conhece, continuando com a sua rotina, do que você ter que enfrentar duas situações. Esse momento difícil, mais esse recomeço aqui. Então, vão ser, assim, duas barras. E você, praticamente, aqui, vai estar muito mais sozinho, muito mais solitário, dependendo, de repente, você precisa, né, de um conselho, de um, sabe, de ter uma pessoa do lado e você não vai ter. Então, não é legal. a gente não aconselharia essas situações para você estar migrando aqui para o país. E migrando. Agora chegou o post aqui no Basteci. E falando aqui a respeito de decisões, nós estávamos conversando hoje pela manhã, por coincidência, a respeito de tomada de decisões. Foi feito um estudo de que o ser humano tem uma certa quantidade de decisões que são tomadas diariamente de maneira mais sensata. Eles dizem que são as melhores decisões. E, geralmente, essas decisões, elas são tomadas no período da manhã. Porque é o período em que você acaba, meio que, expirando a sua quantidade de vezes que você toma uma decisão. E aí, abordando esse assunto, eles deram até o exemplo do adultério. Que a maioria das pessoas que adulteram, né, mulher, homem, tanto faz, geralmente é da parte da tarde para a noite. Por quê? Porque você atingiu o teu limite ali, você já está mais cansado, você já teve que escolher que camisa vestir, o que comer, aonde, sabe, como ir ao trabalho. Então, você vai gastando o seu uso de decisões. quando a gente falou sobre a importância de estar com a cabeça tranquila, com o psicológico bem para tomar decisão, foi relacionado pensando também e reconsiderando também esse estudo, validando, né, no caso. Porque faz todo sentido. Inclusive, assistindo o vídeo de alguns coaches, de alguns mestres aí que a gente acompanha, eles têm, ou eles têm um guarda-roupa bem parecido, bem basicão, assim, para não ter que, inclusive perder uma das decisões tendo que escolher roupa e coisas banais como o que comer, ou eles têm pessoas que já se preocupam com isso por eles. Então, é assim, é tudo cientificamente comprovado, não é tipo coisa de ah, está falando da boca para fora. No fundo, no fundo, tem um argumento, assim, cientificamente comprovado, né, a gente tem, e a gente tem que levar isso em consideração, porque, opa, porque realmente isso no dia a dia faz toda a diferença, e uma decisão mal tomada pode colocar tudo a perder. Porque, para tudo aqui, a gente acaba se dando um jeito, né, lógico que a gestão financeira, dependendo disso, a pessoa vem muito despreparada, é difícil, mas o que não tem como mesmo é quando se trata do psicológico, porque aí não tem como ninguém te ajudar. Vai, você não tem para onde ir, de repente, você arrumou um amigo, você pode passar um tempo, né, na casa e tal, pode fazer algo por você, emprego, alguém pode arrumar alguma coisa para você, te indicar, você pode, nem que seja, trabalhar em algo que não seja da sua área, trabalhar mais para ganhar menos, mas você consegue. Agora, quando é em relação a psicológico, gente, não tem nada que você possa fazer mesmo, é mesmo muito difícil.